Estou vindo agora de Marapicu pela estrada de Madureira, a RJ105. A gente andou até agora de Marapicu até aqui, andamos 15 quilômetros. Acabei de sair do McDonald's ali. Então tu vem lá de Marapicu, passa por Ripiranga, Cabo Sul, passa pela Unig, passa pelo Shopping Nova Iguaçu. E agora estamos chegando aqui perto do centro. Do outro lado da estação do trem, né? Não é do lado da duta, é do outro lado. Aqui é o final da estrada de Madureira e aqui na frente é a rua Tibaú. Melhor, a rua Doutor Tibaú. E na esquina da Tibaú aqui tinha aqui o sítio do vovô. Lá está a igreja. Lá está a igreja. Então justamente aquela esquina que a gente saiu ali agora, estrada de Madureira, com essa aqui que é a Doutor Tibaú. Doutor Tibaú é que vem da estrada de Madureira até ali, a igreja. Exatamente isso. Naquela esquina ali de Tibaú com a estrada de Madureira que era o sítio, a sede do sítio. Então aqui a gente chega na estrada de Ferro, olha lá, a igreja. A igreja está do lado de lá. Tem a passarela aí. E aí E aí E aí Obrigado.